Olá, galerinha do quinto ano, vamos dar continuidade a esse conteúdo que nós tivemos na primeira aula de matemática desse caderno 3, foi falando sobre adição e subtração de números decimais. Eu dei uma paradinha, retornei ao conteúdo anterior, agora vou dar continuidade a esse conteúdo, fazendo resolução de algumas questões. Vamos aí para a página 231, eu peço que vocês façam essas páginas que eu estou fazendo agora junto comigo, não deixe para depois, porque ainda vai mais atividade na agenda educação. Essas vocês vão fazer juntinho comigo na aula, entendido? Eu vou fazer só algumas questões. Mas, às vezes, as outras questões não precisam ser feitas? Não! As questões que vocês vão fazer comigo é só essa, porque as outras são repetidas. Aí fica o seu critério, fazer o restante ou não. Entendido, gente? Mesmo porque, de repetição, vocês já sabem fazer essa atividade aqui, esse conteúdo é bem tranquilo de se fazer. Mas, vamos revisar um pouco. Nós temos na primeira questão, que diz que, a partir do procedimento que vocês fizeram anteriormente, vocês têm que realizar as adições e ou as subtrações do quadro de ordens. Eu fiz o quadro de ordens aqui. É via de regra que, quando nós vamos fazer adição ou subtração de números decimais, eu tenho que botar vírgula debaixo de vírgula, senão fica errado. Não dá certo você fazer a soma ou a subtração. Então, temos o número... Dezoito centésimos mais trinta e sete... Dezoito centésimos mais trinta e sete... Na verdade, são dezoito milésimos, gente. Mais trinta e sete centésimos. Que eu até já coloquei aqui. Botei o zero em unidade, a vírgula, né? Zero, um, oito. São dezoito milésimos. Agora, botei trinta e sete centésimos. Zero, vírgula, três, sete. Mas, sim, por que esse zero aqui? É só para concluir para mesmo, para não ficar esse espaço vazio. Mas, se você não quiser colocar, não tem problema. Mas, eu coloco que na hora da adição, para eu não me confundir. Então, eu coloquei o número zero aqui. Vou fazer essa adição. Tem todos os números que eu preciso, respeitando a vírgula. Como é que eu faço essa adição? Do mesmo jeito que eu faço qualquer adição de continhas simples. Oito mais zero é igual a? Oito. Põe o oito aqui. Certinho. Um mais sete é igual a oito. Três mais zero é igual a três. Vírgula, que é vírgula, graça de vírgula. Zero mais zero é igual a zero. Então, eu tenho aqui trezentos e oitenta e oito milésimos. É o resultado dessa adição. Façam, viu, gente? Pausam, virem, façam junto comigo. Porque, como eu falei para vocês, vai mais atividade na agenda educa. Essa vocês vão fazer na aula. Temos aqui a segunda questão, que eu escolhi a letra A e a letra B para fazer junto com vocês. Tem várias outras letras aí. Mas, obrigatório mesmo, é só a letra A e a letra B. Tia, eu posso fazer as outras se eu quiser? Pode, sim. Mas, quando você mandar para mim, se você mandar só a letra A e a letra B, eu vou saber porque eu pedi só essas duas letras. Mas, quem quiser tudo, até bom, vai praticando. Então, se vocês optarem por fazer todas as outras letras, vai ser maravilhoso, porque você vai praticar mais. Vamos aqui a essa adição. Eu tenho aqui 3 inteiros e 5 centésimos, mais 12 inteiros e 94 centésimos. E vou fazer. Tia, eu vi que a senhora colocou 0. Eu coloquei o 0 para não ficar um espaço vazio, já que 0 não altera a conta. 5 mais 4 é igual a 9. 0 mais 9 é igual a 9. Olha só, vírgula debaixo de vírgula. Passei a vírgula aqui. 3 mais 2 é igual a 5. 1 mais 0 é igual a 1. Então, eu tenho aqui 15 inteiros e 99 centésimos. Esse é o resultado dessa adição. Vamos à letra B agora. Eu tenho aqui, vocês viram que eu completei, né? Com os zeros aqui. Vou ter até outra coisa para que vocês percebessem. Mas, se você não colocou, não tem problema. Não vai alterar. Mas, eu prefiro colocar os zeros. 5 mais 0 é igual a 0. 2 mais 0 é igual a 2. 8 mais 3 é igual a 11. Sobe de 1 aqui. 1 mais 1 é igual a 2. 2 mais 5 é igual a 7. Passo a vírgula, que tem que ser vírgula debaixo de vírgula. 1 mais 0 é igual a 1. Então, 17 inteiros e 125 milésimos. Certinho, gente? Então, se vocês quiserem fazer mais outras letrinhas, como eu falei, vocês podem fazer. Só respeitar vírgula debaixo de vírgula e fazer a adição ou a subtração dessa atividade que vem aí. Agora, a gente vai para a página 232, que eu também vou fazer aqui com vocês uma das questões e o restante. Vocês vão fazer isso sozinhos, tá bom? Então, vamos lá, gente. A página 232 tem uma tabela aí para que vocês completem. Vejam na tabela os produtos e as quantidades que Laura comprou. Temos os produtos aqui, que é a B em pó, o e de pó, o café e o salão em pó. Quantidade de cada atalagem. 0,5, ou seja, 5 quilogramas. 1,5 quilo aqui. Já tinha vontade de agir. E 2,5 quilos de café que está faltando. Então, vocês podem completar com 0,5 quilo aqui, que é o que está faltando aí na tabela. Vamos agora para a outra quantidade. Temos aqui a aveia, já está completa, quantidade de embalagem, embalagem, quantidade de comprado em 3 caixas e a quantidade total. Como é que eu posso saber a quantidade total? Eu vou ter que fazer com uma compra, tá bom? Então, eu sei que 1 embalagem tem 0,5 quilo. E 3 embalagens tem quanto? Você pode fazer uma adição. Ou seja, eu posso fazer desse jeito. 0,5, mais 0,5, mais 0,5. E faço aqui uma adição. 5, mais 5, 10, mais 5, 15. Sobe 1 e fica aqui. Então, 1,5 quilo. 1,5 quilo. Carro de... Certinho, gente? Então, eu fiz a adição porque vocês ainda estão trabalhando com a adição. Você poderia ter feito uma multiplicação? Poderia. Você poderia pegar 0,5 kg e multiplicar por 3, que é a quantidade de caixas que ela comprou. Daria o mesmo que deu na adição. Temos aqui o leite em pó. Também é meio quilo, ou 0,5, ou 5 décimos. Quer dizer, meio quilo. Ela comprou 4 pacotes. Posso fazer a multiplicação? Posso. 0,5 vezes 4 vai dar o mesmo resultado que se eu fizer 0,5 com uma adição repetindo 4 vezes. Respeitando as vírgulas, vírgula debaixo de vírgula. E aqui eu faço uma adição. 5 mais 5, 10. 10 mais 5, 15. 15 mais 5, 20. Sobe 2, desço 2, passo a vírgula. Esse foi o resultado que deu. Então, eu vou aqui e ponho desse jeito. Certo, gente? Aqui eu tenho o café também. Meio quilo, que é 0,5. Ela comprou 7 pacotes de café. Cada pacote com meio quilo. Posso fazer a multiplicação? Posso. Então, eu vou fazer para vocês. Porque daqui em diante a gente vai trabalhar também com multiplicação. Depois, multiplicação, multiplicação. E vocês vão ver como é tranquilo que fazer. Mas quem quiser fazer a adição, já que nós estamos trabalhando com a adição. Vocês também podem repetir o 0,5 7 vezes. Mas como fica mais fácil fazer essa multiplicação, vou fazer. 7 vezes 5, 35. Vai 3. 7 vezes 0, 0. Ponto 3 e passo a vírgula onde ela está. Certinho? Muito mais fácil de fazer, né? Mas, como nós estamos trabalhando com a adição. Estou até com o resultado aqui. Só me confundi mesmo. Já estava aqui. Então, está para conferir mesmo. Olha só. Está certinho o resultado. Eu tenho a quantidade que tem em cada embalagem, que é 2,5 kg. Não tenho a quantidade comprada, mas sei que dá, no total, 5 kg. Então, se uma embalagem é 2,5 kg, quantas embalagens terei que ela comprou para dar 5 kg? Já pensaram aí? Então, se eu pegar 2,5 kg, mais 2,5 kg. Vou fazer a adição aqui para ver se eu estou correndo. 5,5, 10, vai 1, 2, 1, 2, 4, 1, 5. Então, eu repeti esse 2,5 quantas vezes? 2 vezes. Então, a gente comprou 2 embalagens. Então, eu posso completar aqui com 2 pacotes. Pronto. E essa foi a nossa tabela super tranquila de fazer, né? Espero que vocês estejam fazendo junto comigo. Então, a letra A era justamente você completar a tabela. E a letra B, que você escreveu, é a quantidade total de café em gramas. Temos quanto de café? 3,5 kg ou 3,5 kg. Eu multiplico por quanto, gente? 3,5 kg? Quem sabe aí? Quantos gramas tem 1 kg? Sabe, gente? 1.000, né? Então, vou multiplicar por 1.000. Quando há 3,5 kg. 3,5 kg. 3,5 kg. Tem do quimogramos. A palavra masculina, certo? Para a gente não errar mais. Vamos para a lei para você. Laura colocou todos os frutos. Seu um caçapó. Qual foi o peso que ela carregou? Vocês vão pegar todos esses aí. 1,5 gramas. 2, 3,5 e 5. E fazer uma adição. Quer pausar o vídeo? Pode pausar. Isso Ok, pausado deu quanto é de vocês? Na minha deu 12 kg De vocês também? Então vamos lá Ela carregou 12 kg Que é o segundo de kg Letra D Na volta para casa, a Laura passou no pet shop E comprou 3,5 kg de ração para o seu cachorro Se o 1 kg custa 12 reais Quanto ela pagou pelo produto? Vocês podem repetir aí Ou podem fazer a multiplicação De 3,5 kg por 12 Pausa o vídeo e pode fazer Para ver se vai dar 7 ou 6 Isso, deu quanto de vocês? 42, isso mesmo Ela pagou 42 reais Pronto Fizemos aí a página 232 Espero que vocês tenham feito juntinho comigo Porque na agenda do grupo Terão mais atividades Terá mais atividades Para que vocês possam praticar sozinhos Para ver se vocês já estão craques Em adição e subtração de decimais Então vou ficando por aqui Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.